Bom dia, é sábado de manhã, estamos aqui no Distrito de Santarém, em Almeirim, num excelente produtor de vinho e não só de Portugal, grande exportador, um exemplo de tecnologia e um exemplo também daquilo que uma boa política agrícola, eficiente, com pagamentos a horas e investimento no campo, permitiu fazer.